Ei WD, eu estou com saudade do meu mano Em uma noite dessas ele apareceu no meu sonho Com um ar diferente, parecia estar contente com seu novo lar Com seu novo lar Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorando